No início desse curso, eu prometi para vocês que essa disciplina ia se preparar para sair do jardim da infância da programação e começar a fazer programas de gente grande, ou seja, desenvolver sistemas de alta complexidade, aprender como desenvolver isso. Então, essa disciplina é uma disciplina em que você sai daqueles que a gente chama de toy problems, que são os probleminhas simples e começa a aprender a fazer coisas maiores. O meu nome é André e hoje eu vou falar sobre o tema encapsulamento. Essa aula é parte de um curso de programação orientado a objetos que eu estou dando na Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes desse. Então, eu vou começar trazendo para vocês qual é o problema que a gente quer resolver, o que você vai aprender a fazer hoje. Imagina que você encontra um amigo seu na rua e pede emprestado o celular para ele, tá? E aí ele te entrega uma coisa assim, né? Aí você fala, nossa, mas o que é isso aí, né? Aí ele fala assim, não, isso aí é o meu celular, só que ele é um modelo novo que não tem o chassi, não é? Mas se você quiser fazer uma ligação, tem um chip que você tira de um lugar e conecta no outro, ele ativa, e aí tem um negócio que você encaixa e ele funciona, normal, ele é excelente. Então, eu quero que você dê uma pausa aí e pense quais são os problemas que você identifica nessa questão. Eu acho que você vai conseguir identificar três problemas. Primeiro, ele é difícil de usar. Você vai ter que entender esses circuitinhos aí dentro, essa saracutiara aí para poder fazer qualquer coisa, certo? O segundo é que você pode usar errado, você pode, sei lá, usar um chip, colocar num lugar diferente, se você não, né? E o terceiro é que você pode danificar alguma coisa, tomar um choque ou danificar o próprio aparelho. Então, esses três problemas são os problemas que justificam você fazer um processo que é encapsular o celular. O que seria encapsular o celular? É você separar o que a gente chama a parte interna, os detalhes internos do celular, os circuitos, etc., de uma parte externa que é uma interface com botõezinhos e tal, que é aquilo que uma pessoa, que os mortais vão usar, né? Então, é por isso que os diversos aparelhos eletrônicos, diversas coisas no dia a dia, eles são dessa maneira. Então, o que nós vamos aprender hoje é um dos primeiros passos para você se tornar gente grande na direção de... Você agora está se preparando para se tornar um arquiteto. A palavra arquiteto na computação você vai ouvir mais e mais vezes na medida que você vai evoluindo, não é? E você consegue fazer um paralelo com o arquiteto na área de construção, né? Então, a ideia do arquiteto é que o cara, ele não sabe só fazer um programa de computador, ele não sabe só resolver o problema. Mas ele sabe fazer sistemas grandes, elegantes, fáceis de fazer manutenção, flexíveis, reusáveis. Tem várias características. Então, o arquiteto é aquele cara que quando você olha o sistema que o cara fez, você dá aquele olhar de satisfação e diz Cara, como você conseguiu fazer isso? Então, aprender a construir coisas com elegância, coisas que são robustas e que são flexíveis, é o papel do arquiteto. E é uma das coisas que você vai aprender a fazer nessa disciplina. Encapsulamento é uma das primeiras lições para você desenvolver grandes sistemas com elegância e sistemas robustos e consistentes, tá certo? Eu defino encapsulamento como a arte de mostrar e esconder, tá certo? Então, a gente vai aprender que o jogo de mostrar e esconder, ele vai ser fundamental para resolver os três problemas que eu levantei. O primeiro é que ele vai permitir que a gente controle a complexidade. Porque quando as coisas são muito grandes, o seu software começa a ficar muito complexo, você precisa ter controle sobre isso. E aí você vai precisar começar a fazer a mesma coisa que você faz no celular. Ao invés de dar acesso à visão interna de todos os detalhes que você desenvolveu, você vai esconder e criar uma interface bonitinha só com o necessário. Tem a questão da consistência. Você vai aprender a esconder coisas para que o usuário não faça uso incorreto daquilo que você desenvolveu. E você vai fazer um negócio que ele é tão bem construído que se houver mudanças no sistema, ele consegue se adaptar facilmente. Então você está aprendendo agora como fazer, como ser bom em fazer software, tá certo? E aí, para você entender o que a gente vai aprender a usar aqui, o ferramental que a gente vai aprender a usar agora, você vai ter que aprender um pouquinho sobre a arte de mostrar e esconder, tá certo? Então, a gente vai aprender aqui alguns princípios, né? E um dos primeiros princípios que você precisa entender é o que a gente chama na computação de coesão e acoplamento. Esses dois conceitos são fundamentais quando você faz encapsulamento. Por quê? Porque o que é coesão, certo? É como as suas partes internas do que você está desenvolvendo interagem entre si, certo? É a interação interna, tá? Então, a gente chama de coesão ao grau que elementos pertencem juntos ao mesmo módulo. Então, quanto mais eles estiverem trabalhando bem ali dentro juntos, melhor a coesão. Então, acoplamento é a interação externa entre coisas que pertencem a módulos diferentes. Então, se você definiu dois módulos, entenda-se por módulo qualquer forma de você segmentar o seu código. O módulo pode ser uma classe, o módulo pode ser uma função, né? Quanto mais você reduz a interdependência, né? Então, quanto mais dois módulos interagem entre si, precisam interagir entre si, quanto mais conectados eles estão, mais interdependentes eles são, tá? E aí, a gente vai aprender que o que a gente quer chegar é o seguinte. Você pode imaginar como o seu software, como um conjunto enorme de módulos que você vai desenvolver ao longo do tempo. E você quer que aqueles caras que tenham mais correlação, mais interação, eles tenham mais coesão, tá certo? E você também quer que haja menos dependência entre módulos, tá? Então, a coesão e o acoplamento, a ideia básica é o seguinte. O que a gente quer é aumentar a coesão e reduzir o acoplamento, tá? Então, essa figura, ela ilustra onde a gente quer alcançar. Imagine o WAP1 e o WAP2 como dois módulos. Podem ser, por exemplo, duas classes, tá certo? O que eu quero é que as coisas que estão na mesma classe, elas tenham uma alta coesão, ou seja, elas interajam bastante entre elas, elas sejam pertinentes e interligadas em cada uma das classes. Mas, entre elas, eu quero ter o mínimo de acoplamento possível, para que essa conexão fique enxuta, certo? Então, esse é considerado um bom projeto. Ele tem uma alta coesão e um baixo acoplamento. Esse é considerado um projeto ruim. Ele tem uma baixa coesão, porque você está vendo que esses módulos internos, eles não estão tão interligados quanto deveriam, como você vê em cima. E a interdependência entre esses dois módulos está muito grande. Isso significa que, provavelmente, quem desenvolveu isso fez uma escolha ruim dos módulos e não soube fazer o jogo de encapsulamento correto, de mostrar e esconder. Então, a nossa meta é maximizar a coesão. Eu quero o máximo da coesão e eu quero o mínimo do acoplamento. A gente vai aprender que isso vai criar módulos cada vez mais interessantes, cada vez mais elegantes. Isso vai ser importante para reusar, isso vai ser importante para controlar a complexidade. Por que controlar a complexidade? Porque, quando você cria um módulo, você quer que ele seja o máximo autossuficiente, o máximo autônomo, né? E que a comunicação entre módulos seja enxuta, limpa. Se você tem um caso assim, você consegue facilmente controlar a complexidade, controlar várias consequências da complexidade. Você consegue criar módulos autônomos, que se você modificar, ele não vai impactar tanto os outros, tá certo? Aqui, você tem módulos que têm vários problemas. O primeiro é que a complexidade você não está controlando, porque você não fez direito. Eles são tão interdependentes que é quase como se eles não existissem como módulos. A segunda coisa é que se você mexe num outro, vai quebrar, porque a interdependência é muito grande. Então, a gente quer realmente chegar nesse objetivo. Então, o que eu quero é maximizar o acoplamento, ou seja, o relacionamento entre as coisas que estão dentro do que eu escolhi como um módulo. E minimizar o relacionamento entre os módulos. Esse jogo entre coesão e acoplamento, a gente vai aprendendo ao longo do curso. Tem várias coisas que a gente vai aprender para trabalhar bem com isso e para lidar com a complexidade. Hoje, a gente vai aprender como a gente consegue usar o jogo de cortinas do mostra, esconde e do encapsulamento para nos ajudar nesse processo. Então, eu vou trazer para vocês aquele exemplo do círculo que a gente já tinha visto anteriormente, só que agora eu vou trazer alguns cenários para a gente refletir a questão da coesão do acoplamento em cima desses cenários. Então, eu quero partir de um cenário que eu tenho a minha classe círculo, ela tem esses três atributos, centro X, centro Y e raio. E eu escrevi um código em que eu dou valores diretamente aos atributos. Eu faço atribuições diretas. Eu já chamei a atenção várias vezes antes que nós não devemos fazer isso. Hoje, a gente vai entender por que a gente não deveria fazer isso. Então, suponha que você fez essas atribuições. Você deu cinco, três, você está tendo acesso direto aos atributos. E eu vou mostrar para vocês que essa ideia de que alguém, uma classe, sabe quem são os atributos da outra e mexe nos atributos da outra, gera um acoplamento muito grande. Porque você começa a mexer muito nas coisas internas da outra classe. Tá certo? E diminui a coesão, porque quem deveria cuidar disso seria eu. Bom, aí, tudo bem. O que pode acontecer de ruim aqui? Uma das primeiras coisas é a questão da consistência. Certo? Então, lembra que eu falei que são três coisas lá? A complexidade que a gente já está falando, que esse esconde e mostra, a gente vai usar para controlar a consistência. Por exemplo, o que acontece se o cara chegar lá e enfiar um raio menos 10? Né? O que acontece? Tinha uma interrogação aqui. Ah, não, é que tem dois mais iguais. Então, o que acontece se eu colocar um atributo inválido? Menos 10. Certo? Eu vou ter um problema. Não existe raio menos 10. Eu tenho um problema de consistência. Então, meu módulo, ele pode se comportar errado. Tá certo? Vamos ver um outro problema aqui. Imagina que eu decidi que eu vou ter um atributo área, que é a área do meu círculo. Certo? E que o cálculo da área vai ser feito pelo construtor. Então, vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Olha o código como é que vai ficar. Estão os atributos centro X, centro Y, raio. E eu criei um atributo área. Certo? E esse atributo, ele é calculado em função dos outros. Então, uma vez que eu recebi o centro X, centro Y, raio no construtor, eu vou lá e calculo a área. Daí, tudo bem. Legal, né? Aí eu posso até fazer assim. Print line, circ, área. Mais uma vez, eu estou tendo acesso direto ao atributo dentro da classe. E aí, olha só que coisa curiosa. Como é que você vai manter a consistência se eu mudar o raio? Então, eu fui lá e mudei o raio. A área deveria mudar. Só que como a área foi calculada uma vez só no construtor, ela não vai ser recalculada. Certo? Isso vai gerar um problema. Concorda? Então, uma mudança que eu fiz na forma, na especificação, e aí, gerou um problema. Aí, eu resolvi o seguinte. Tá bom. Então, eu vou fazer assim. Ao invés de a área ser um atributo, ele vai virar um método. Não é? Aí, toda vez que eu quiser calcular a área, eu chamo o método área e ele calcula. E aí, a área vai estar sempre consistente, porque ele virou um método. O problema é que você... Então, ele vai ficar uma coisa assim. Eu vou ter um método área, que calcula na hora que eu preciso. O problema é o seguinte. Eu tenho uma porção de módulos, tá certo? Que fazem acesso a esse mesmo... Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui um... Eles fazem acesso a esse mesmo caretinho aí. Tá certo? Ele faz acesso a esse mesmo objeto, né? Então, a questão é... Se eu... Se uma coisa era um atributo e agora a trans virou um objeto, O que vai acontecer com todo esse pessoal que chamava esse cara, né? Eu vou ter que sair mexendo em um monte de código. Então, isso você está vendo que ele não está preparado para mudanças, né? Isso é horrível num projeto, porque toda vez que eu quero mudar a especificação de um cara, eu tenho que sair com o Pires galimpando e mexendo na especificação de todo mundo, tá? Então, a gente começa agora a aprender a resolver esses problemas usando o conceito de encapsulamento. Por quê? Porque a gente aprendeu que uma das formas excelentes de trabalhar com a complexidade e com esses dois problemas de consistência e resistência, né? Está preparado para mudanças é encapsulando as coisas. Então, a inspiração do encapsulamento vem do mundo real. Se eu falar do celular, né? Eles encapsulam as coisas que estão dentro deles, né? Uma pessoa pode ser vista como uma capa que encapsula todos os processos dela. E a gente só expõe uma interface. Então, ninguém vê meu estômago, por exemplo. Eu só expõe uma parte externa que é essa interface e eu encapsulo todo um sistema complexo que está dentro de mim. A programação orientada ao objeto é a mesma ideia, não é? Você vai pegar toda a complexidade e vai guardar ela, esconder ela dentro dos seus objetos. E você vai tentar fazer o mínimo de comunicação possível. Na época, no começo da orientação ao objeto, você fala troca mínima de mensagens. O que eu estou chamando de troca de mensagens é chamar métodos, né? Então, eu vou tentar agora esconder toda a complexidade e eu vou resumir toda a comunicação à chamada de métodos. Eu não vou mais deixar que objetos tenham acesso, por exemplo, aos meus atributos. Por que não? Porque atributos estão sempre ligados a detalhes internos de como eu decidi implementar o que eu fiz, não é? Então, se eu deixo o camarada de fora mexer no meu atributo, eu estou deixando ele meter a colher lá no meu cozido lá. Eu estou preparando um negócio e o cara está lá. Não, não. Então, em princípio, nenhum atributo mais deveria estar visível ou disponível. Todos eles, agora, vão ter que ser acessados indiretamente através de métodos. Mas o encapsulamento não serve só para isso. O encapsulamento serve também para eu escolher, por exemplo, métodos que eu queira mostrar que são aqueles que interessam para quem está fora. Mas a gente vai aprender que quando a nossa classe começa a ficar complexa, tem métodos que eu quero esconder. E por que eu quero esconder o método? Ou porque, se alguém de fora chamar, pode dar um problema, porque ele é um método para uso interno. Ou porque eu quero reduzir a complexidade. Eu não quero que o cara que vai usar o meu objeto veja um milhão de coisas. Ele só tem que ver o essencial necessário. Aí entra a ideia do arquiteto. O cara que constrói uma coisa elegante. Para a gente alcançar isso, a gente agora vai ter que diferenciar dois conceitos que se usam muito em orientação a objeto. Que é a noção de interface e implementação. Inclusive, algumas linguagens anteriores ao Java tinham isso claramente definido. Agora você vai fazer interface. Agora você vai fazer a implementação. O que é essa separação entre a interface e a implementação? A interface define aquela parte do objeto que vai estar apresentada externamente. É a fachada. Está certo? Então, qual é a interface do André? A interface do André é o que você vê de fora. Os olhos, a boca e tal. Mas você não tem acesso à parte interna do André. O meu estômago, o meu intestino. Você não tem acesso a isso. Então, a ideia básica é que você tem uma parte externa que no caso dos objetos são os métodos. Está certo? alguns métodos que eu escolhi e na verdade eu tenho acesso só à definição desses métodos. Eu não sei como ele está por dentro. A interface, a definição dele. E a parte da implementação é a parte interna de como eu tenho, que atributos eu vou usar e como eu implemento tudo internamente. Então, essa separação, o que é a interface do que é a implementação, permite que eu pense no problema da complexidade da seguinte maneira. Eu posso internamente ter vários detalhes de implementação e estratégias mais complicadas, mas externamente eu vou apresentar para quem usa uma interface bonitinha. Isso vai permitir que você construa uma biblioteca que faz as coisas super sofisticadas, por exemplo, mostre gráficos, faça coisas sofisticadas e o cara que está usando não precisa saber como foi que você implementou. Ele só precisa saber uma interface enxuta lá de como usa o que você fez. E a gente cada vez mais aqui nessa disciplina vai aprender a usar e a gente aprende muito usando biblioteca dos outros, tá certo? Porque quando você usa a biblioteca dos outros, você aprende esse jogo, não é? Você vê como o outro fez e você aprende esse jogo de esconde e mostra. Tá certo? Bom, então vamos para frente. Quando você é capaz de separar essas duas coisas, você começa a trabalhar o que a gente chama de níveis de acesso do encapsulamento. Então o que a gente quer é o seguinte, tudo que diz respeito à minha implementação deveria ser privado, não deveria estar acessível internamente ou externamente, tá certo? Isso é o que a gente chama de privado. E a gente vai daqui a pouco ver. Então, do ponto de vista da orientação ao objeto, uma coisa que é privada, ela não vai ser visível para nenhum outro, para nenhum outro objeto de outra classe fora da minha. Certo? E público é o que está visível para qualquer objeto de qualquer classe fora da minha. Tá certo? Então, eu vou entrar aqui no nosso Java to learn e a gente vai entrar aqui em o Java encapsulamento, que é o S06 encapsulamento. Tá certo? E aqui a gente vai ver um notebook que fala de encapsulamento. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, que eu tenho a minha classe Círculo, né? E na minha classe Círculo, eu tinha originalmente definido os meus atributos, né? E eu tenho o meu construtor aqui. E aqui tem todo o problema da história da área, né? Toda aquela questão que eu levantei, né? Na verdade, eu vou ter que primeiro dar o play aqui para ele criar a classe. Depois eu vou dar o play aqui para ele calcular. Certo? Bom, então, o que eu quero agora é o seguinte. Eu posso dizer que esses três caras, esses três atributos, eles vão ser internos da minha classe e quem está fora não vai ver esses atributos, não vai ter acesso a eles. E eu posso dizer que esse cara, por exemplo, ele é público. Eu posso fazer esse controle. Quem está fora da minha classe vê. Existe também o que a gente chama de protegida. Mas protegido, a gente não vai conseguir entender nessa aula, porque ela tem a ver com o conceito de herança, que eu vou explicar na próxima aula. Então, quais são as diretrizes gerais? A gente pode ter alguma diferença, mas as diretrizes gerais. todos os atributos deveriam ser privados. Todos. Certo? Deveriam. Ah, pode ter uma exceção? Depende. Tem os que a gente chama os puristas lá de orientação de objetos que nunca fazem um atributo que não seja privado. Em alguns casos, se você souber exatamente o que você está fazendo, você pode fazer concessões, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você pode pagar um preço alto se fizer concessões na hora de fazer mudanças no código ou garantir algum esquema de consistência. Os métodos, eles podem ser públicos, alguns vão ser públicos, que vão compor a sua interface, mas você pode ter métodos privados se você não quiser que os seus métodos sejam visíveis externamente, sejam usados externamente, senão eles não compõem a sua interface. usando isso, o seu objeto, como eu estou falando o que eu mostro e o que eu não mostro para fora da minha classe, do meu objeto da classe, ele vai virar uma caixa preta, em que eu só mostro e só aparece o que me interessa. E aí os detalhes de implementação ficam escondidos do público. Certo? Então, o controle de invisibilidade ele é, também pode ser usado em OML, eu uso um maisinho antes do atributo do método para dizer o que é público, um menos para dizer o que é privado e um sustenido para dizer o que é protegido. Note que aqui os meus atributos são privados e os meus métodos são públicos. Tá certo? Existe também uma coisa específica do Java, certo? Que não existe na orientação objeto em geral, que é um tipo de visibilidade chamada pacote. Certo? O pacote é o padrão. Se você não disser que é privado, público ou protegido, ele é packet. Então, até hoje a gente tem usado os atributos do tipo pacote. O que é um atributo do tipo pacote? Quer dizer que ele vai estar visível para todos os que estão dentro do mesmo pacote. Tá certo? bom. Então, a nossa ideia aqui vai ser que a gente quer transformar os nossos atributos em atributos privados. Então, como você está vendo aqui, o centro do meu ciclo e o raio vão ser privados. Certo? E a única forma, então, nesse objeto de eu atribuir valores a eles é no construtor. essa é uma das formas que eu tenho de fazer. Certo? Aí, deixa eu só ver aqui. Então, essa é a ideia. Daqui a pouco a gente vai ver o código rodando. Só que aí alguém pode dizer assim, mas André, eu tenho a seguinte questão, eu gostaria de futuramente mudar um atributo desse. E eu não quero construir um objeto novo, eu só quero chegar lá e mudar. Eu posso fazer isso sem ferir o princípio, não é? Então, existe o conceito de propriedade. E o que é o conceito de propriedade? A ideia é que eu vou fornecer um acesso indireto ao meu atributo através de um método. E eu posso fazer isso. Então, eu posso fazer um método acessar indiretamente o atributo. Em Java, existe um padrão chamado Java Beam, que é um padrão para você construir componentes. Eu não vou entrar em detalhes agora do que é um componente, mas esse padrão ele prevê uma forma indireta de você acessar os atributos por métodos, é o que ele chama de propriedades. Propriedades é um nome que ele dá para essa forma indireta que o Java vai ter de acessar os atributos indiretamente através de métodos. Existe um padrão de escrita de métodos para fazer isso. Na hora que eu faço isso, primeiro, eu vou expor indiretamente os atributos. Então, o cara não vai meter a colher lá na minha panela. Eu escondo, eu fecho os meus atributos. E aí, a gente vai ver que os métodos podem ser adaptados conforme a mudança. eu consigo manter a mesma interface mesmo tendo mudanças. Então, não vai acontecer aquele caso, por exemplo, uma coisa que era atributo virou método e aí todo mundo que mexer naquele atributo quebra, por exemplo. E a gente pode, isso permite a consistência quando há mudanças. Então, como é que se cria uma propriedade? Certo? Essa é a primeira coisa. Eu vou pegar o nome do meu atributo, por exemplo, vamos supor que o atributo seja raio, e eu vou criar um método público que tem um get, que é o método que faz a leitura desse atributo. E um outro método que tem o prefixo set, que faz a alteração desse atributo. Certo? Então, por exemplo, eu tenho um atributo privado raio, que seria o raio do círculo como você está vendo aqui, olha. Se eu der um get, eu tenho que escrever exatamente desse jeito, tá? O tipo é o mesmo do atributo, e eu escrevo exatamente gg, tem que ser get em minúscula, a primeira letra do atributo que eu estou lendo vira maiúscula, porque é o camel case, raio. Ele não recebe nenhum parâmetro. Isso é uma forma padrão de se escrever isso em Java para que ele seja interpretado como uma propriedade, porque depois a gente vai ver que tem ambientes que interpretam isso automaticamente. aí ele retorna o valor do raio. O set, ele tem que ser void, quer dizer, ele não retorna nada, ele só recebe um parâmetro que é do mesmo tipo do valor, do atributo que você está mexendo, e aí ele altera o valor do atributo. Então, essa é uma forma indireta de acessar o atributo através de métodos. O que eu ganho com isso? Uma das coisas que eu ganho com isso é a consistência. Então vamos ver como é que funciona o get e o set. O set, ele vai lá e altera o atributo, né? Então, ele grava. O set, o get, ele lê o atributo, tá certo? Ele lê, tá? Como é que eu gasto tanto a consistência? Eu posso criar num método, eu posso fazer uma verificação, porque agora é um método, eu não estou mexendo mais lá dentro direto. Então agora eu posso testar o seguinte, ah não, o cara botou um raio, o raio que ele botou é um número maior que zero? Tá vendo? Então eu resolvo aquele problema do número negativo, não é? Ele não vai mais deixar entrar raio que não seja positivo. E eu consigo fazer isso, por exemplo, no método set. Então, aquela ideia de que o seu código, ele tem que manter a consistência, não importa o que aconteça do lado de fora, agora você está trazendo pra você, arquiteto, a responsabilidade de conseguir controlar que aquele teu negócio funciona bem. não é? Bom, e aí, você pode criar uma propriedade que é só de leitura, por exemplo, eu não quero deixar o cara alterar o raio depois que o objeto foi criado. Eu posso criar só o método get. E aí, nesse caso, você não consegue alterar o raio, você só consegue ler o raio. e você pode criar o que a gente chama de um método get, vamos dizer assim, fictício. Pra quem está fora, essa pessoa tem a impressão que existe o atributo, mas na prática o atributo não existe, ele está sendo calculado na hora. Por exemplo, eu posso criar um atributo, uma propriedade chamada getArea, double. Note que esse vai ser só de leitura, porque eu só vou ter o get. E aí, pra quem está fora, ele está tendo a impressão que ele está lendo uma propriedade área. Só que internamente, você calcula on the fly o valor da área e entrega pro cara. Note que isso resolve aquele outro problema em que eu falei pra vocês, olha, mas e se o cara estava acessando o atributo área e você muda pro método, você vai quebrar todo mundo? Se você padroniza que esse negócio agora é todo por método, você não vai mais ter esse tipo de problema. E você pode resolver questões de mudança de definição internamente sem afetar os seus clientes. A gente vai aprender mais sobre isso. Então, vocês estão vendo que o encapsulamento é... então aqui eu estou também chamando a atenção o seguinte, a propriedade que eu criei ela não está obrigada a estar associada a um atributo, né? Mas externamente ele vai dar a impressão que sim, só que internamente não precisa, tá? Então, deixa eu só ver lá naquele notebook, né? Aqui eu estou mostrando o original, não é? aqui eu mostrei aquele problema em que eu peguei a área e transformei num método e aí eu quebraria todos os que antes usavam como atributo e aí agora eu estou mostrando como é que aplica o encapsulamento. Então, aqui vocês estão vendo o código, como é que funciona, né? Eu defino a classe círculo, né? Eu defino que os meus atributos são privados e os meus métodos são públicos. Lembrando que eu posso sim se eu quiser ter métodos privados se eu quiser. O que que significa isso exatamente? Significa que se alguém tentar externamente acessar esse atributo o Java vai negar. Externamente entenda se um objeto que seja de uma outra classe, tá? O Java nega e ele não vai deixar. Tá certo? E aí aqui tem toda a parte das propriedades mostrando o get mostrando o set então você vai ver por exemplo o que que eu fiz aqui pra você ver. Eu peguei as três propriedades do círculo o centro e o raio e eu criei um método get e um método set pra cada uma delas. Nossa, André, é usual fazer isso? Sim. Isso é usual de se fazer. Você acha que é uma grande sobrecarga você vai ter que começar a se acostumar porque vai contra alguns princípios que você acha que são razoáveis de fazer um código mais enxuto mas você vai aprender que muitas vezes você precisa pagar um preço alto pra controlar a complexidade e vai valer a pena. Acredita em mim. Tá certo? Então isso aqui você aprendeu aqui é uma propriedade só de leitura por exemplo eu botei o centro aqui só com gets então ela virou só de leitura você não consegue alterar. Certo? Essa tarefa aqui vocês não precisam entregar mas é opcional. Você pode fazer se quiser a obrigatória que eu falo no vídeo anterior. Ok? Muito obrigado essa é a minha página se você quiser mais informações tá certo? E aqui estão os agradecimentos para as imagens que eu usei nesse slide. Obrigado. Tchau. Tchau.